E aí E aí E aí E aí E aí Boas pessoal bem vindos de volta a mais um vídeo de Orgs Must Die. Ok Câmara de Calus Ok 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 Tenho dois pontos para defender Donde é que eles vão começar Pai Eu vou arriscar Vou meter ali traps Uau Vai ser um bocado difícil Arqueiros Acho que arqueiros não vai valer a pena agora Vento Isto Não vou meter arqueiros E aí A gente não bastante Ok Vou despedir o ponto Vou defender este ponto Ok Ah F*** Um Um Dois Três Quatro Cinco Assim empurra lá para baixo Ah ok Tá 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 Ok Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ou não Ai Caralho Dixeram-me Ok Dixeram-me Ok Dixeram-me Poderam-me 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 Ah nem terminou-me Ah eu te faço, eu te faço Não, então Não, han, han Poderam-me 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 Ah eu não posso deixar isso na cara Jesus na cara Sei ae Um regalo para ti, e outro para ti. 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 Um regalo para ti... Vá! Vá! Bem-vá! Me acalte as trampas! Para o outro lado, para o outro lado agora. Para aquele lado. Ah, está aqui outro. Para o outro lado. Ai, que confusão! What the fuck? Muito bem, muito bem, muito bem agora. Não, 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 não. Aquilo é um lobo? Ih, mais um lobo. Ih, que mal. Está bem. Tem que matar o primeiro lobo, não vai matar o outro. Porque o outro lado também está sendo atacado. Aqui, aqui. Aqui. Puta parede, tomen. Aqui. Aqui. Ok, está se fixa. Acho que posso meter agora o Arcade, não? Acho que não vale a pena. Não, vou meter o Arcade aqui assim. Yeah, assim aqui assim. Ok, se nós vim aqui. Fiquei a passar, ok. Ok, ok. Eu espero que ninguém saiba derrubar. Eu não, Alex. Eu espero que ninguém saiba derrubar. Ok, não é? Ah, aqui. Eu vou ficar aqui. O que é isso? Morreu aqui o... aquele cão? Ok, vou botar para trás. Ok, vou botar para trás. Se por acaso eles passarem... Onde é que eles vão aparecer agora? Ok. Ok, no outro lado agora, bota. Estes são muito rápidos, já tivemos as trapos. Oh, 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 e não morreram. Não, não morreram. Vou voltar para trás. Fácil. É aqui, tu ia? Ok, voltou para trás. Estes são os... mais irritantes, meu. Não! Como é que é ser? Não tenho dinheiro, dinheiro, dinheiro Não tenho dinheiro dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro, dinheiro Ok, volta para trás O que é? O que é? Ok, eu acho que no outro lado também tem um lado Ok, um arcade morreu Ok, morreu Ok, morreu Bom, já saí Amor, maldito Não Não toque Não toque Não toque Ana Agora é surto Olha Olha É só entrar num coisa aí É só entrar num coisa aí É só entrar num coisa aí Ok, volta lá para trás Para trás Para trás Ah, isso é errado Já sabia? Ok Yes! Yes! Ele estava uns poucos no fim Mas foi uma falha minha Foquei no gajo, fui atrás dele Ah, foi mal Yes! Mais um vídeo, pessoal Mais uma vitória Pessoal, bem Acabei por aqui, pessoal Espero que tenham gostado de mais um vídeo De The Horse Mostay Se gostarem, comentem e publiquem Se gostarem imenso, inscrevam-se no canal E falem dos vossos colegas sobre o meu canal Ahm... Esperemos vos encontrar no próximo vídeo, pessoal E fui! Tchau